Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Sempre gostou, tá estourado Maniquí 48, pneuzinho concentrado, barriguinha saliente, corpinho arredondado Foi feito uma pesquisa, isso já foi comprovado, já não querem mais tanquinho, a onda agora é lava jato Tá sempre arrumado, o dinheiro tá no bolso, carro importado é o todo poderoso Serve de tobogã e também de pula-pula Isso não é gordura, concentração de gostosura Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Manequim 48, pneuzinho concentrado Barriguinha saliente, corpinho arredondado Foi feito uma pesquisa, isso já foi comprovado Já não querem mais tanquinho, a onda agora é lava-jato Tá sempre arrumado, o dinheiro tá no bolso Carro importado, é o todo poderoso Serve de tobogã e também de pula-pula Isso não é gordura, concentração de gostosura Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Aí eu tô na moda, aí eu tô na moda Estourou meu fio, é do gordinho que ela gosta Não tem jeito meu fio, é do gordinho que ela gosta E aí eu tô na moda, aí eu tô na moda E aí eu tô na moda E aí eu tô na moda